O capítulo de hoje contém a descrição de três novas pragas que caíram sobre o Egito no confronto cada vez mais intenso entre Faraó e os servos de Deus. Estamos falando da praga do gado, a praga das úlceras e a praga do granizo. A narração dos eventos nos mostra como a batalha estava cada vez pior. A praga que caiu sobre o gado foi mais severa que as anteriores, pois afetou pela primeira vez os bens pessoais dos egípcios. Todas as outras pragas causaram aos egípcios irritação ou dor em seus corpos, mas agora Deus começou a reduzir sua riqueza. Além de ser a primeira praga a causar morte, pela primeira vez também foi feita uma distinção entre os israelitas e egípcios. A praga que veio sobre o gado trouxe morte apenas aos animais egípcios. Dos filhos de Israel, nenhum animal morreu. Por que aconteceu isto? O Senhor estava a manifestar o seu poder para confirmar a fé de Israel nele como único Deus vivo e verdadeiro. Daria prova inequívoca da diferença que estabelecera entre eles e os egípcios. E faria com que todas as nações soubessem que os hebreus, a quem tinham desprezado, a quem tinham oprimido, estavam sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. Na praga das úlceras, o procedimento ordenado por Deus para produzi-las foi muito significativo. A cinza da fornalha provavelmente veio de um dos fornos em que os israelitas assavam tijolos para faraó como seus escravos. Esses fornos eram um símbolo da escravidão de Israel e foram transformados por Deus em fonte de sofrimento para os egípcios. No Egito, Israel durante muito tempo desfalecia na fornalha da aflição. Este ato de Moisés era-lhes segurança de que Deus se lembrava de seu conserto e de que era vindo tempo para a sua libertação. Que extraordinário saber que Deus está atento às nossas necessidades. Em seguida, veio a praga do granizo. Deus enviou a pior tempestade de granizo que o Egito já havia experimentado. Um granizo muito pesado, nunca visto antes no Egito, acompanhado de trovão e fogo, diz o verso 23 e também o verso 34. Em contraste com o episódio anterior, este é muito mais detalhado. Por meio de repetidas referências a Jeová, o relato se concentra em seu poder divino. Somos lembrados de que Moisés era apenas um agente de Deus e de que o propósito das várias maravilhas era demonstrar o poder soberano de Deus. Esta última praga tocou profundamente três aspectos da vida egípcia. Número um, a teologia egípcia. Seus deuses não podiam proteger nem as pessoas e nem as colheitas. Dois, a vida de alguns incrédulos que ignoraram o aviso divino. E número três, a economia nacional que foi cada vez mais afetada. Por causa do prodígio, faraó admitiu o controle de Jeová sobre a natureza. No entanto, ele não estava disposto a aceitar o controle do Senhor sobre a sua vida pessoal. Amigo querido, toda a criação está ligada por cordões invisíveis. Ninguém pode pecar ou sofrer sozinho. Nenhum ser humano vive ou morre para si mesmo. Nossas ações afetam direta ou indiretamente a criação e contaminam outros seres vivos neste planeta. Em Apocalipse, Deus faz um chamado para reverter essa situação. Então, é hora de fazer isso. Ótimo dia para todos nós.